A cantora Elis Regina morreu agora há pouco no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Elis Regina era gaúcha, tinha 35 anos e projetou-se na música popular brasileira com a composição Arrastão. Conhecida também como Pimentinha, Elis Regina foi casada com Ronaldo Bôscoli e César Camargo Mariano. Elis Regina deixa três filhos menores. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa contar muitos roques rurais e tenha somente a ser seu.